Bom, bom dia galera, povo de Deus, que Deus abençoe a todos vocês, aqui é o Derson Moreira Sou muito difícil entrar em vídeos e falar sobre isso, mas hoje eu preferi, sabe, tem coisas que tem me incomodado E o tema hoje vai falar sobre a abertura e os episódios da minissérie, da Record, a nova minissérie Que é o início, o princípio dos tempos, a criação do mundo Eu quero falar algumas coisas que me incomodaram e estão me incomodando até hoje E isso está me corroendo por dentro, eu não podia ficar calado A palavra de Deus diz que há daquele que aumentar ou diminuir qualquer vírgula ou til que tiver escrito na Bíblia Nós temos que entender que qualquer coisa que nós formos levarmos e for transmitir através de televisão, ou mídia, ou o que for A gente pode, de cara, saber que corremos o risco de Iniciar uma certa possibilidade de vazão sobre a mente das pessoas e transmitir não a verdade, mas a mentira E tudo que você transmitir na TV, aqueles que não leem a Bíblia vão acreditar E é triste você ver que uma emissora que tem ganhado muito público cristão De repente apresentar uma minissérie que sai fora do contexto bíblico E eu não vou falar nem do Adão que foi agressivo com Eva, que isso aí é de menos Mas que aonde está escrito na Bíblia que Adão rejeitou Eva E de que forma você transmite isso? Porque o que pareceu que Adão era um criminoso ali Eu entendo que ele pode ter ficado chateado, mas da forma que ele tratou Eva Que ele pegou Eva pelo braço, sacudiu, machucando Eva No mundo que nós estamos vivendo, onde o homem se acha o dono da razão que pode matar, agredir uma esposa Você vê Adão fazendo o mesmo papel E o que nós estamos transmitindo? Que naquela época Deus permitia esse tipo de coisa Que Adão, por mais que ele pecou com Eva Ele se tornou uma pessoa agressiva Eu não acredito que possa ter acontecido isso Ele pode sim ter rejeitado ela, ficado sem falar com ela há algum tempo Mas tratar Eva da forma que tratou Eu duvido muito que Deus deixaria isso acontecer Sem que alertasse Adão Mas tudo bem Isso ainda é de menos A gente pode até, vamos dizer assim São coisas que ainda descem na garganta Que a gente evita Foi uma forma de mostrar um certo desagrado de Adão Tudo bem Mas no segundo episódio Dizer pra mim Que Adão e Eva, naquele momento, além de Caim e Abel, teve filhas Eu quero que você me prova na Bíblia Que isso aconteceu Que os primeiros filhos de Adão e Eva foi Caim e Abel Ele foi voltar a ter filhas e filhos Depois de 7 Depois de 7 Depois de 7, depois de 7, filhas e filhos Aí outra coisa Falar que Deus criou irmãos Pra ter atos sexuais com outras irmãs Que Deus é esse? É um Deus que criou o pecado? Aí você vai falar o que pra mim? Você vai falar pra mim Que naquele momento É mais fácil acreditar no pecado Do que na razão? Há 10 anos atrás Deus me revelou uma coisa na Bíblia Que vocês leitores Têm todo o conhecimento Diz que lê a Bíblia E tem todo o conhecimento E passa conhecimento pras pessoas Que Deus não criou só Adão e Eva E primeiro não criou Adão e Eva Não foram os primeiros casais criados na Terra Tá escrito na Bíblia Aí vocês me falam Que Caim quando fugiu Encontrou uma irmã Que aonde tá escrito isso na Bíblia? Vocês tiram a ideia De um ato Que vocês não conhecem A Bíblia tá ali Escrita Relata Todo acontecimento Do que houve naquela época E também relata Que antes De Adão e Eva Existiu um casal Criado Como homens e mulheres Que multiplicassem a Terra Adão e Eva Foi criado Para o Jardim do Éden Foi o único casal Que recebeu O Espírito Santo de Deus Eles eram santos Não eram pra eles Procriarem Não era pra eles Pecarem Era pra eles Se tornarem santos Era um povo Separado do Espírito de Deus No Jardim do Éden E eu vou ler sobre isso Vou explicar sobre isso Tá na Bíblia Eu não acredito Pessoas que são formadas Sabe Se são graduadas E não conseguir ler A parte principal Da Bíblia Que fala sobre Essas coisas E não conseguiu entender Porque não respeitaram Vírgula Não respeitaram O ponto final Não respeitaram Tempo E nem limite Porque a palavra de Deus Fala assim Tudo que for Criado Quando fala A Bíblia fala Criou Tá criado Já se tá no passado Já aconteceu Afirmação Quando fala Criemos É porque Vai ser criado Criou É que foi criado E se você olhar Bem Na Bíblia Também relata Que Deus criou Adão e Eva No oitavo dia E no sexto dia Ele criou O homem e a mulher E disse Multipliquei E enchei a terra Gente Tá na Bíblia Como vocês não conseguem Entender Ou enxergar isso Se tem uma escama Nos olhos Que é mais fácil Acreditar no pecado Do que acreditar Na verdade Tá na Bíblia E eu vou ler Lá pra vocês Pra vocês Não ficarem Só nas minhas palavras Eu vou ler pra vocês Porque é incrível Vocês não entenderem isso Gênesis 1 Versículo 24 Em diante Que diz assim E disse Deus Produza a terra Seres viventes Segundo as suas espécies Seres viventes É animal E homens E mulheres Cada um A sua espécie Peixes Animais domésticos Réptis Animais selvagens Segundo as suas espécies Assim foi Foi criado Deus pois fez Os animais silvestres Segundo as suas espécies Animais domésticos Segundo as suas espécies Todos os réptis da terra Segundo as suas espécies E viu Deus Que era bom No sexto dia Disse Deus No versículo 26 Disse Deus Façamos O homem A nossa imagem Conforme a nossa semelhança Domine ele Sobre os peixes do mar Sobre as aves do céu Sobre os animais domésticos E sobre todas as suas espécies Sobre todo o réptis Ele dominará Pronto 27 Então ele Olha para você ver Disse Deus Façamos Então Deus ali estava criando Então ele está criando o homem E disse Deus no versículo 27 Criou 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 Está criado Criou Pois Deus o homem A sua imagem E a imagem de Deus o criou Homem e mulher Os criou Passado Presente Ou futuro Passado Porque foi criado Já criou Deus O homem e a mulher No sexto dia Deus o criou Disse mais Eis que vos tenho dado Venho Deus deu para eles Tenho dado Todas as ervas Que produzem a semente E as quais Se acham Sobre a face De toda a terra Bem como todas as árvores Que há fruto Que de semente Servos Hão Para que sirva Para mantimentos Para aquele casal Então aquele casal Foi criado para Trabalhar na terra Para multiplicar na terra Para encher a terra Aquele casal Que foi criado No sexto dia No versículo 30 Diz Todos os animais da terra Todas as árvores do céu Todo ser vivente Que se arrasta Sobre a terra Tenho dado Todas as ervas Verdes Como Mantimento Assim Foi Versículo 31 E viu Deus Tudo que tinha feito Eis que era bom Foi Tarde manhã Dia sexto Olha aqui Pelo amor de Deus Deus criou o primeiro homem E a mulher Que não tem nada a ver Com Adão e Eva No sexto dia E Deus disse Viu que tudo isso Que ele criou Era bom Então ele Deu o fim Do seu projeto No sexto dia E ele disse Façamos seres viventes No sexto dia Cada um a sua Espécie No sexto dia Se não for Assim me explica Os sábios De todo entendimento Porque somos diferentes Porque nós temos negros Nós temos índios Quem criou os índios Como que se tornou os índios Como que se tornou o japonês Como se tornou o coreano O chinês Me explica Pelo amor de Deus Como Que tem pessoas De cada um As suas espécies Me explica isso Já que vocês Tenham todo o entendimento Porque Deus criou Homens Casais Cada um A sua espécie Só que Adão e Eva Foi criado Para um propósito Pessoal de Deus Para que esse casal Dominasse Tivesse contato Com Deus Esses casais Eram o único casal Que recebeu O Espírito Santo De Deus O fôlego De Deus De vida E eles foram criados Para ser santo No jardim Não para multiplicar Aí você vê O episódio Fala Que Deus Fez Que ele Se multiplicasse No jardim Do Éden Gente Que ignorância Será que Lê a Bíblia Junto comigo Vai lá No primeiro capítulo De Gênesis No versículo 27 em diante Você vai ver Ou melhor No 24 em diante Você lê lá Você vai ver Que aquele dia No sexto dia Essas coisas Foram criadas E no sétimo Ele descansou Vamos ler Vamos ler Vamos lá Vou abrir aqui A minha Bíblia virtual E vamos no versículo 2 No capítulo 2 E assim foram Acabados Os céus E a terra Com todos Seus exércitos Ora Havendo Deus Completado No dia sétimo A obra Que tinha feito Descansou Nesse dia E todas A obra Que fizeram Abençoou Deus O sétimo dia Santificando Para que ele Descansou Porque ele Descansou Toda a sua obra Que tinha criado No versículo 4 Diz assim Eis a origem Dos céus E da terra Quando foram Criados No dia Que o Senhor Deus fez a terra E o céu Foi criado Criado Está no passado Tudo que Deus Tinha feito No sexto dia Foi criado No sétimo dia Ele descansou Então ele trabalhou No sexto dia Ele fez Os animais Casais E também Criou o homem Para multiplicar A terra Para arar A terra Para cultivar A terra Para multiplicar A terra Sexto dia No oitavo dia Vou até resumir Que se você ler Aí Deus vai falar Que subiu O vapor Que subiu Não tinha feito Chuver ainda Mas no sétimo O Senhor Fala sobre Adão Formou o Senhor Deus O homem Do pó Da terra Soprou neles Na sua nariz O fôlego De vida Um fôlego De Deus Um homem Tornou-se Alma vivente Então plantou O Senhor Deus No jardim Do Éden Aí nós vamos Falar dos rios No versículo Partindo do versículo 10 em diante Vai falar dos rios Das coisas que tinha No jardim A descrição Do jardim Aí disse mais O Senhor No versículo 18 No capítulo 2 Disse mais O Senhor Um homem Criado Para um propósito De Deus No jardim Então Deus Pegou Viu Que não era bom Fez cair um sono Sobre Adão Todo mundo já conhece Essa história Deus tirou A costela De Adão Fechou o lugar E formou E formou E formou a mulher Só que ali Deus fala Bem assim Então o Senhor Deus fez cair um sono Nós sabemos No versículo 23 Diz Então disse o homem Esta agora é ossos Dos meus ossos Carne da minha carne Se chamará de varoa Porque foi tomada De um varão Portanto Deixará o homem Seu pai e sua mãe E unirá Uma só mulher Olha para você ver Se nós fomos Um pouco além No pecado De Adão Que na verdade Quem pecou Contra Deus Foi Adão Eva pecou Contra Adão Automaticamente Contra Deus também Mas Adão Era o líder Adão ensinou A Eva O que não podia fazer Deus não cria Uma ordem E desfaz Da ordem Ele fez o homem Cabeça E a mulher O seu braço direito Então Adão Adão ensinou Para Eva Como Adão Tinha todo o domínio Sobre os animais E peixes Também tinha domínio Sobre a Eva Então ele tinha Toda a obrigação De cuidar de Eva E ensinou a Eva Todas as leis Que Deus tinha dado A ele A Eva Tomou a A decisão De querer obedecer A sua própria vontade Comendo do fruto Se você observar Bem na leitura Também Eva Comeu do fruto Mas nada aconteceu Com Eva Só aconteceu Quando Adão Pecou Quando Adão Comeu Por que? Até para pecar A Eva Dependia de Adão E quando Adão Comeu A Bíblia diz Que olhos de ambos Se abriram Dos ambos De duas pessoas Os dois olhos Os dois olhos De Adão Os dois olhos De Eva Se abriram E começaram a perceber Que eles eram nus Por que? Porque quando nós pecamos O nosso Espírito de Deus E o Espírito Santo Se afasta do nosso corpo É Bíblico E quando eles pecaram O Espírito de Deus Se afastou E por isso Que os olhos deles Se abriram Começaram a notar Que eles eram nus E dali viram a maldade Começaram a se desejar Se vergonharam Do corpo que tinha Que até em tantos Eles não conseguiam ver Essa maldade Porque eles existiam O Espírito de Deus Quem tem o Espírito de Deus Não tem maldade Não tem contenda Não tem raiva Não tem ira Não tem, sabe? Aí eu te pergunto Aonde está na Bíblia Escrito Que depois disso Eles tiveram Vamos chegar lá Vamos lá Aí nós sabemos Uma história A Eva comeu o fruto Deu para Adão Os dois se acusaram E assim foi Certo? Vamos lá Versículo 1 Conheceu Adão e Eva Depois que pecaram Foram expulso do jardim Beleza? Que não está escrito A agressão de Adão Com Eva Rejeição de Adão e Eva Nada disso estava escrito Mas as pessoas acrescentaram Quis dar uma Apimentadinha aí Nessa relação aí Mas beleza Tudo bem Conheceu Adão e Eva A sua mulher E ela concebeu Dado a luz a Caim E disse Alcancei o Senhor Um varão Aí eu te pergunto A Bíblia Ela não dá Ela não dá Uma certeza Se foi Uma primeira Gravidez Ou uma segunda Nasceu Caim Ou outra Bel Ou se foi Gêmeos Então quer dizer Possa ter acontecido Uma Uma No mesmo tempo Ou também não Mas não vou me arriscar Em falar De uma certeza A qual eu não tenho Vou falar Que ele foi gêmeos Não Ou vou falar Também Posso dizer Que logo depois de Caim Veio A Bel Beleza Vou deixar Uma interrogação Porque não está Relatando Se era gêmeos Mas Foi feito Um ato E nasceu Os dois irmãos Logo em seguida Né Mas tudo bem Eu tenho um certo Temor Quando eu vou falar Sobre isso Porque eu não vou Falar daquilo Que eu não sei E eu vou ter um medo Porque se eu aumentar Alguma coisa Ou falar uma besteira Isso será cobrado De mim diante do Senhor Então eu prefiro Ficar no off Interrogação Certo Naqueles dias Essas coisas serão Reveladas Para nós Ora Tentou o Senhor Beleza Nós vimos esse resultado Conhecemos a história Caim Ficou filmado Matou a Bel Certo Matou a Bel Se você olhar bem Nesse trecho Aonde está escrito Que Caim e a Bel Tinha outros irmãos E outras irmãs Quando Caim Matou a Bel Só eram os dois Não fala de Outras irmãs Tem outras pessoas Que falam Pela besteira Que Adão Teve duas esposas Que Adão Teve primeiro Lilith Que não sei quem é Não está citado na Bíblia Nem conheço Nem foi falado Sobre isso Mas tem umas pessoas Que acreditaram nisso É mais fácil falar A besteira Nem conheço Essa mulher Não está citado na Bíblia Nem conheço Nem sei quem é Falamos aí Vamos falar de Caim Matou a Bel Tal Todo mundo conhece Essa história Mas eu quero O ponto X Eu quero mostrar O ponto Aonde que foi falado Que Caim tinha irmã Ou a Bel Também tinha irmão No versículo 16 No capítulo 4 Então saiu Caim Da presença do Senhor Habitou na terra De Nódi A oriente Do Éden Conheceu Caim Conheceu Caim A sua mulher Não fala que a mulher É irmã de Caim Conheceu Falou A Deus que lhe falou Aqui Conheceu Caim A sua irmã E tomou Como mulher Não Caim Edificou uma cidade E lhe deu o nome Do seu filho Enoque Enoque nasceu Irade Irade gerou Meu Jael Meu Jael Gerou Metuzael Metuzael Gerou Lameque Beleza Cadê Que Deus Disse Que Caim Tomou Sua irmã Como esposa É mais fácil Acreditar na mentira Do que na verdade É bíblico Caim Conheceu Sua mulher Numa outra cidade Como você consegue Imaginar Que Eva e Adão Teve outras filhas Aonde está escrito Na Bíblia Me mostra Aonde está escrito Isso na Bíblia No versículo 25 No capítulo 4 Tornou-se Adão Conhecer sua mulher E ela deu a luz A um filho A quem pôs o nome De Sete E disse-lhe Ela Deus me deu Outro filho Em lugar de Abel Por quanto Caim O matou E Sete também Nasceu Um filho A quem pôs o nome De Enós Eu não vi Deus Falar que teve Outras filhas Você sabe quando Olha pra você ver Vamos lá Genealogia de Sete Vamos começar Por Sete Que depois de Caimabel O único filho Que Deus Permitiu Que Eva Tivesse Foi Sete Este é o livro Depois que Depois que gerou Sete Outras filhas Outras filhas Como vocês podem Colocar isso Numa mídia Gente Como vocês podem levar Tenha cuidado No que vocês vão fazer Ter um estudo Antes de criar Alguma coisa Vocês vão confundir A cabeça das pessoas Ao pecado Colocando Adão Como um homem agressivo Pelo amor Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Tenha noção Gente Vocês As vírgulas Os pontos Finais É lógico Está escrito na Bíblia Não sou eu Que estou falando Se você falar pra mim Ah mas você interpretou mal Assim como vocês Estão interpretando mal Se está escrito na Bíblia Que Caim E Abel Foi os únicos filhos De Adão e Eva E depois da morte De Abel Caim fugiu Encontrou a sua mulher Não a sua irmã Porque Deus Continuou criando Criou outras espécies De homens Como vocês Não enxergaram isso Vocês que tem a leitura Complicado Muito complicado Eu vou gravar Um outro vídeo Falando mais Se vocês quiserem Sabe Estudar sobre isso Na Bíblia Me chama Está aí o meu canal Vai no meu canal No Youtube Tem eu Eu no Face Aí ele desce Uma orelha Vai lá conversar comigo Eu tenho prazer Ou então vem na minha casa Eu tenho prazer De explicar isso pessoalmente Para vocês Ou então me convide Eu vou aonde você for Eu vou explicar isso Na Bíblia Se vocês não conseguirem encontrar Há 10 anos atrás Eu falei sobre isso Me chamavam de herése Me chamavam de louco Mas Porque não ler A palavra de Deus Fala Quem não lê a Bíblia Acredita em tudo Que houve Porque não tem o conhecimento A sabedoria Não busco Entendimento De Deus E vocês não tem Nem o cuidado De passar isso pra frente Fazendo as pessoas Acreditar Num pecado Tão grande Falando que Caim Cubitou com a sua irmã Aonde está escrito Na Bíblia Quem foi que te falou isso Lê direitinho A Bíblia É só isso que eu gostaria De comentar Porque Como que eu não Eu consegui enxergar Uma pessoa que não tem Diploma nenhum Não foi formado Em faculdade Nenhuma Sabe Mas tenho Todo Conhecimento Porque eu busco A Deus Sabe Eu busco Entendimento De Deus Outras coisas Deus me revelou Na Bíblia Que muita gente Não percebeu Mas se você olhar bem Deus revela Aos seus E agradeça a Deus Por ter me revelado Em primeiro lugar Já escrevi sobre isso Outras pessoas Conseguiram também Deus permitiu Que tivesse a mesma revelação Escreveu sobre isso Está nítido lá É só vocês leem A Bíblia Acabou Leia a Bíblia Tem tudo explicado Na Bíblia Está aqui É só obedecer E se eu não tenho certeza Terei o cuidado De transmitir algo errado Porque eu estou aumentando Além daquilo Que Deus me permitiu saber Mas já foi né Já passou isso pra frente Eu espero que vocês Se retratem Com isso daí Porque vocês estão Falando besteira Por favor Só isso que eu gostaria de dizer Muito obrigado